gente menora aqui gente olha tô filmando aqui hoje é dia do chá de bebê da sobrinha dela é menina 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 gente olha que lindo gente gracinha o chá de fralda o bolo de fralda gente aí gente eu vou filmando pra vocês tá mostrando vocês aí tudo bonitinho lindo gente tá Olha que gracinha Fica lá, Manoela Mostra a você, fica lá Esse é o gracíssimo do Endon É o Endon Fica lá, Manoela Vai lá, menina Como você chama? Como você chama? E aí, Manoela O que você tem que falar? Oi, gente, tudo bem? Eu tô aqui na festa de chá de bebê Da Luísa Da Luísa Tchau Gente, daqui a pouco eu filme mais Tá bom? Ela também tá filmando, gente Olha que gracinha Olha o lacinho dela, gente Que gracinha Olha o shortinho dela Que lindo Ó, aqui tá chegando, gente A fralda, né? Eu trouxe também a fralda aqui, viu, gente? A sacola aí eu trouxe Tá chegando devagar Aí não chegou ninguém ainda, gente? Tem só duas pessoas Tchau, tchau 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 E tem Você tava trabalhando, né? Porque é ela que faz, gente Ai, que lindo Muito bonito mesmo Eu adorei Eu tô sem a telefone Tá sem? É Ela tá sem a telefone Mas aí, gente Vocês me falam Manda no comentário Aí eu falo com ela Ela só não vai longe, né? Que tem bebê Aí não tem jeito, gente Tá bom? Até o nenenzinho Ai, gente, que lindo Muito bonito Inscreve no canal Deixe seu like aí E compartilha esse vídeo Roberto tá aqui É, pessoal Acho que nós vamos primeiro chegar, gente Tá achando? Tchau Beijo Fique com Deus